Dinossauros vivos em várias partes do mundo, animais que talvez não foram extintos, monstros alienígenas e monstros marinhos gigantes. Essas e várias outras criaturas existem na mitologia do mundo inteiro. E hoje, vamos conhecer 10 que são as maiores lendas da criptozoologia. Fala, meus dinossauros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje comentando sobre 10 lendas da criptozoologia que são enormes, fantásticas e impressionantes. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. É muito importante. O like para a divulgação do vídeo para mais pessoas virem e conhecerem o canal. E a inscrição, que falta pouquíssimo para os 50 mil inscritos. Nesse momento, falta menos de 800 inscritos e já já vamos chegar. Falta muito pouco. Não esquece de estar comentando aí no vídeo para participar do sorteio do livro Ascensão e Queda dos Dinossauros. Um livro fantástico que fala sobre paleontologia, biologia e muito mais. E para participar é bem simples. É só comentar nos vídeos grandes e ser inscrito aqui no canal. Que aí você já vai estar participando do sorteio. E quando chegar em 50 mil inscritos, eu vou sortear dois para vocês. Esse livro fala muita coisa sobre biologia, geologia e paleontologia. E vocês vão gostar demais, cara. Família, eu já falei muito sobre criptozoologia aqui no canal. Mas eu vou dar um pequeno resumo para quem é novo aqui. Criptozoologia é uma pseudociência que busca explicações lógicas com fatos e provas de animais míticos, lendas que podem existir. Então, por exemplo, já houve várias descobertas da criptozoologia, com animais que se acreditavam que estavam extintos, como o selacanto ou mesmo o tubarão cobra. Além de outras descobertas de animais que se acreditavam ser lendas, como o ocap e o gorila. Mas existem várias outras lendas aí que podem ser reais. Será? Vamos conhecer as 10 maiores lendas da criptozoologia, onde pelo mundo inteiro criptozoologos, biólogos, paleontólogos tentam provar pontos verdadeiros dessas lendas. Istoa Este é talvez o criptídeo mais famoso da América do Sul, o Istoa, que segundo o que tudo indica, seria um carnotauro vivo, até hoje na floresta amazônica. Essa lenda é baseada em um único relato, de uma índia que diz ter visto um lagarto muito grande, bípede, e que tinha chifres na cabeça. E ela viu esse animal caçar uma anta. Vários criptozoologos do mundo buscam uma explicação para a lenda do Istoa. Mas não existe absolutamente nenhum animal que se encaixe na descrição, pelo menos vivo. Por isso que essa lenda ainda não tem explicação. O único animal que se encaixa nessa descrição seria um abelissaurídeo, como o carnotauro. Mas e aí, o que pode ser o Istoa? Locais que o tempo não passou Talvez você já viu em filmes como O Mundo Perdido, em que um platô, vários animais pré-históricos como dinossauros não foram extintos. Ou o filme do King Kong, onde os dinossauros continuaram a evoluir de forma sinistra, na Ilha da Caveira. Bom, vários criptozoologos buscam pelo planeta locais que não foram catalogados, principalmente ilhas. Ou locais na América do Sul e África, que os humanos ainda não chegaram. Mas é muito difícil e pouco provável disso ocorrer. Mas nunca diga nunca. Demônio de Nova Jersey Pra quem não conhece, a lenda do Demônio de Nova Jersey diz que uma mulher, após fazer um pacto com o Satanás, deu à luz um ser demoníaco, com cara de cavalo, asas de morcego e patas de cavalo. E um tronco humano. Muitos associam vários assassinatos brutais com essa criatura, que alguns dizem que ainda está por aí, lá por Nova Jersey. Várias investigações e buscas já foram feitas, mas até hoje nada foi encontrado, nem sequer uma prova. Então, o que poderia ser o demônio de Nova Jersey? Será que poderia ser um humano normal que cometeu crimes e colocaram e criaram essa lenda pra assustar? Após o famoso tilacino, que é conhecido como Tigre da Tasmanha, ser extinto, vários relatos por toda a Austrália começaram a aparecer. Dizendo avistar tilacinos vivos. Isso acendeu uma luz de esperança para que esse animal não esteja totalmente extinto. E algumas pequenas populações estejam vivas e sobrevivendo em alguma parte da Austrália. Desde então, dezenas de expedições foram feitas, mas nunca encontraram absolutamente nenhuma prova de que esse animal ainda esteja vivo. Mas, de qualquer forma, ele vai voltar da extinção em breve, provavelmente. Já que uma certa empresa aí, a Colossal, quer trazer o tilacino de volta da extinção. Chupa, cabra! Essa lenda é muito dividida na criptozoologia. Alguns dizem que já tem uma explicação. Já outros, que ainda não foi explicada e precisa ser resolvida. E muitos ainda buscam essa explicação lógica para o chupa-cabra. Tudo se baseia em várias mortes de animais domésticos e de fazendas, que rolaram em pouco mais de três dias em vários países da América do Sul. No Brasil, Estados Unidos, México, entre vários outros, em pouquíssimo tempo. E a característica única dessas mortes é que todos os animais estavam sem sangue no corpo e com dois furos no pescoço. E pra você, já tem uma explicação lógica? A lenda do chupa-cabra ou ainda não? Essa é talvez a lenda mais conhecida da África, a lenda do Mokellian Bambi, que já a inspirou até filmes, como o Projeto Dinossauro, aonde um grande tipo de dinossauro sauropode ainda estaria vivo nas florestas do Congo. Existem vários relatos desse animal, principalmente de nativos, que dizem ter visto um grande animal, muito maior que um elefante, só que ele possuía um pescoço de girafa, e que gosta de ficar nos rios. E após mostrarem um desenho de um sauropode para eles, eles confirmaram que era o Mokellian Bambi. Várias expedições já foram montadas buscando encontrar esse animal. Muitos relatos foram registrados, mas nenhuma prova foi encontrada. Kassai Rex Uma das minhas lendas favoritas, apesar de não ter absolutamente nenhuma prova. Basicamente um relato, apenas. Aonde um caçador que estava na África, diz ter visto um enorme dinossauro carnívoro caçar e matar um rinoceronte. Além desse relato, não há nenhuma outra prova de que o Kassai Rex, um enorme dinossauro carnívoro, exista nas florestas da África. Megalodon vivo Talvez a lenda que mais gera fuzuê na internet, e é com certeza a do Megalodon ainda estar por aí vivo. Em águas profundas. O pessoal fica louco nesse bagulho, sendo que não existe uma única prova sequer disso. E nem é provável disso, pois o Megalodon era muito grande para conseguir se sustentar em águas profundas. Nem mesmo relato, não tem nem relato, tá gente? Não existe relato praticamente. O pessoal só ama teorias da conspiração. Que o Meg existe só por ele ter sido extinto bem recentemente, tal e tal. E a maioria aqui fala que é um avistamento de Megalodon. Não só um de Megalodon, mas sim de um tubarão elefante. O que pode ser a explicação mais lógica para essa lenda. das pessoas verem o tubarão elefante, que é tão grande quanto o Megalodon, e se confundirem. Pé Grande O criptídeo mais famoso da América do Norte é com certeza o pé grande, que seria algum tipo de primata que habita as florestas. E existem diversas provas. Pegadas, fotos, vídeos, relatos, e alguns dizem que até pelos. Mas não tem como ter certeza, se são provas reais, infelizmente. Pois a grande maioria foi forjada. Mas muito, mas muitos criptozoológicos apoiam e acreditam que o pé grande exista. Que ele é alguma espécie de primata ainda não catalogada que vive na América do Norte. Mas será que existe mesmo, cara? Por que nunca conseguiram catalogar esse animal? Nunca conseguiram pegar um envidio, alguma coisa assim, para comprovar a existência do pé grande? Monstro do Lago Ness Com certeza o criptídeo mais famoso do mundo é o monstro do Lago Ness, da Escócia. A lenda e os relatos dizem que é um animal parecido com algum tipo de plesiosauro, que vive no Lago Ness. Existem milhares, mas milhões de avistamentos e relatos. Mas a maior prova era uma foto do animal. Só que anos depois a foto foi comprovada ser uma armação feita para enganar e ganhar dinheiro. Só que os relatos e avistamentos nunca terminam, cara. Todo ano milhares de pessoas dizem ter visto o monstro do Lago Ness. Já reviraram o Lago de Cabo a Rabo e nunca encontraram nenhuma prova da existência desse animal. Mas e aí? Você acredita que existe um grande réptil marinho vivendo no Lago Ness? É isso, meus dinossauros. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu amo criptozoologia, amo estudar essa... Eu acho muito da hora imaginar que pode sim ainda existir algum tipo desses animais, mas em grande parte provavelmente não. Comenta aí, qual dessas lendas da criptozoologia você acha mais incrível, a que mais deve ser estudada mesmo e buscar a verdade? Se tem uma verdade por trás. Como eu sempre digo, toda lenda tem um ponto de verdade. Lembrando que você pode adquirir o seu e-book aqui, ó. O meu e-book eu lancei, Como Ser Paleontólogo, aqui no Brasil. Você pode adquirir ele entrando no link aí que tá na descrição ou no comentário fixado. Ele tá por um preço muito bom pra vocês adquirirem, é apenas 5 reais. É assim que você adquire conhecimento e ajuda o canal. Tem muita coisa legal nele, cara. Muita coisa mesmo. Vocês vão curtir demais, cara. Tem bastante coisa. Esse aqui é que eu imprimi, que eu não gosto de ficar lendo virtualmente, que é mania minha. E eu amo ler, é físico. E aí eu imprimi pra deixar aqui pra mim o meu próprio livro, né, que eu acho muito da hora. Então, espero que vocês gostem. E pra quem adquiriu, eu agradeço demais já. Muitas pessoas já compraram, eu fico muito feliz com isso. E espero que quem leia isso se torne paleontólogo de verdade, assim. E assim vamos melhorar essa profissão aqui no Brasil. E meus dinossauros, se vocês quiserem ter sua pergunta ou batalha respondida o mais rápido possível aqui no canal, é só ir aí embaixo no botão Valeu Demais e mandar sua pergunta ou batalha. Que aí você vai estar ajudando o canal e ao mesmo tempo vai ter rapidinho a sua pergunta e batalha respondida aqui no canal. E meus dinossauros, não esquece de ir lá no meu canal de gameplays, cara. Tá muito legal, tá com conteúdo muito engraçado com gameplay toda semana. Eu tô jogando nesse momento a Saga Injustice, que tá muito da hora. Eu não esperava, não lembrava que esse jogo era tão bom, cara. Muito feliz. E vai ter muitos outros jogos de terror, de dinossauro, de vários outros tipos. Vocês vão gostar demais, cara. Vamos rumo a 500 inscritos. Falta pouco. Acho que dá pra chegar em 500 inscritos até o final do ano, pelo menos. E também não esquece de ir no meu canal de reacts. Nesse momento ainda não estou postando vídeo de novo, porque eu tô sem tempo. O final de ano sempre é uma correria. Mas já já vai voltar com vídeo todo dia lá. Além de que eu tô já planejando e deixando tudo arquitetado pro lançamento do canal de curiosidades, de anime, né. De eu quero fazer, que eu sempre quis fazer o canal de anime, falar sobre coisa que eu gosto. E em breve eu vou lançar pra vocês irem lá se inscrever e aí curtirem o conteúdo. E aí na tela vai estar aparecendo minhas outras redes sociais. Me segue lá também, que eu posto conteúdo que eu não posto aqui. Respondo todo mundo no Instagram, tenho conversa com vocês. Aí vocês me dão várias ideias sobre reagir a coisas, fazer algumas coisas aí diferentes. E é muito legal, cara. Eu gosto muito. E lá eu solto anúncios também de quando eu vou estar em eventos ou algumas coisas diferentes, etc. Então não esquece de me seguir lá. E aí no final, meus dinossauros, vai ter mais dois vídeos de paleontologia, biologia e muito mais pra vocês verem, aprenderem e se divertirem. Então um beijo e sejam extintos. E aí no final, meus dinossauros, vai ter mais dois vídeos de lá.